Ah, 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 ah Vambora, aí, é o alfa do Mandela Celo BK, LCKI que me é o de fuga Avisa lá que quem barulha tudo é nóis Vai travar a favela Esse é o baile da Marconi Esse é o doze do Cinga Abre espaço, que o trem bala tá passando, hein? Ah, vambora A regra é clara, aqui na zona norte, porra Ah, a regra é clara, aqui na zona norte Quinta de moda, forte, quinta de moda, forte, quinta de moda, forte, quinta de moda, forte Quinta de moda, forte, aze Música 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 O sonho da menorzada é sempre o mesmo, essa é a questão Bolso cheio de dinheiro, no pescoço um cordão Chegou o grande dia, eu não perco por nada não Vou sarra puta na Marconi na frente do caverão Chegou o grande dia, eu não perco por nada não Vou sarra puta na Marconi na frente do caverão O ano todo eu sonhei, hoje eu comprei a cansa Esse anjo é FDC, um alfa do Madeira Vai, 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 na moral, na moral, todo mundo na moral, nem reage caralho, nem reage Vai, caralho, vai, caralho, ninguém se mexe nessa porra Ninguém se mexe, todo mundo na moral, todo mundo na moral, caralho O alfa do Mandela tá presente, e vocês estão rendidos, caralho Todo mundo tá rendido, todo mundo tá rendido Bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Bota, bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Bota, bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Bota, 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 bota Let's see Vai, bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Bota a mão pro alto, bota a mão pro alto Bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Bota, 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 bota Puto, cbeis, bandido, vai O alfa do Mandela tá com a gloca ingatilhada Gatilhada, vindo a site que tá, oi com a Glock engatilhada Vai, vai, vira a bunda, puta que eu atira a puta Vai, vai, vira a bunda, puta que eu atira a puta Vai, vira a bunda, puta que eu atira a puta Vira a bunda, vira a bunda, vem Eu atira a puta, vira a bunda, vira a bunda Eu atira a puta Passar na rua da boca e ver se eu tô no plantão Se eu tiver, vai, vira a bunda Casadava, casadava, casadava Casadava, vem foder na casadava Aê, a partir de agora a putaria vai começar, hein É, te ajuntou o trio da putaria Pet Club e o Alfa do Maneira Aê, 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 DJ GFDC, pô Juntamente com o Pet Bob e Piraia Faça respeitar aí, ô filha da puta DJ DFC DJ GFDC, dá caixa pro moto, porra E se o GFDC Acredita que acontece piranha, muito couro fora o cacete, entendeu? É o Alfa do Mandela, vadia Ai, caralho Essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Tá chacoalhando a garraping balançando na chota Tá chacoalhando a garraping balançando na chota E se eu GFDC, o alfa do Mandela. O meu colinho... Quedo a sentada. Então... Rebola, rebola e senta no pau Rebola, rebola e senta no pau Alvado Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapar na minha bunda Alvado Mandela, me chama de puta Alvado Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapar na minha bunda Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Caralho, gente! Nossa vida, eu tive um sonho bem legal Que acontecesse algo que é mundial E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau Ela me mandou embora de casa e me deixou na chuva Coitada Chuva de vagabunda Mais que cura, porra Pronta, terça e quarta-feira Ai, calica, chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Tem um tempo que eu não olho o calendário Isso tá dando uma confusão do caralho Vamos resolver essa fita aqui agora, irmão Organizei Esse hoje é FDC, um alfado, uma dela Que dia que é hoje, velho? Tô com uma foda marcada Tô com uma, tô com uma foda marcada Ai, ai, calica, chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira Que dia que é hoje, velho? Ela chegou, tá na má intenção Na mente cheia de maconha, na só tá cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheia de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Antigamente ela nem dava bola Hoje em dia até quer tirar foto com o alfa Calma aí, vamo melhor as coisas Tira um passeio, fica pica na cara Calma aí, vamo melhor as coisas Tira um passeio, fica pica na cara Esse hoje é FDC, o alfa do Mandela DJ Nouglias Vai, é ele de Nubank